Obra! Oi! Obra! Obrigada, professor. Obrigada, pessoal! Tem um pessoal aqui no Sesc! Última música! Última música! Vocês estão fazendo isso! Tá com pressa! Everybody! Everybody! Música 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 Do you go, running, flowing I say, now I'm on me Everybody, 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 everyone Everybody on the ceiling Everybody, everyone, everybody, everyone People, everybody, everybody, everybody Everybody, everybody, everybody People, everybody, everybody Stop the devil in the air Oh! Alright, alright, we're on our work E aí, cara, o meu caralho, agora é a sua casa. Eu fiz um trem pra cá, juro. Vai, tu e minha. Chame o raro nas guitarras. Valeu! Valeu, Tiago.